Olá pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal, hoje estamos aqui para um vídeo bastante diferente, já não trazia este tipo de vídeo há quase um ano. Eu estou aqui então com o André e com o Alvarez. Fala aí para o pessoal. Oi, como é que não ganha? Então hoje estamos aqui para fazer um quiz de futebol. Eu vou-lhes fazer perguntas de futebol alternadamente e basicamente quem acertar mais perguntas ganha. Não vamos ligar assim muito ao tempo, desde que não demorem muito tempo a responder ao que interessa e vou fazer então oito perguntas a cada um deles. Espero que tenham gostado da ideia do vídeo, já sabem como é que é. Deixe o vosso like, subscreva o canal, ativem as notificações. Vamos lá então partir para o vídeo. Está aqui a Fernanda Crin. Vou começar a refazer ao André. É para aquecer. E a pergunta é, qual é o atual treinador do Braga? Queres que eu diga? Sim. Então é o Carlos Carvalho. Resposta final. Completamente. Está certo. Eu vou perguntando sempre isto, se é a resposta final ou não. Não tem nada a ver se a resposta está certa ou errada. Alvarez. Qual é o atual treinador da seleção portuguesa? É pá, isto aqui é o... Eu posso dizer por tipo alcunhas ou não? Ou não vale? É como quiseres. Desde que se perceba. Obrigado. É o show Fernanda. É, Fernanda Santos, claro. Vamos à segunda pergunta. André. Em que ano o Benfica foi campeão nacional pela última vez? Bela pergunta. Bela pergunta. Bé. Queres que eu diga a mesma época, não é? Ou não... Não, é o ano. Queres que eu diga ao menos? O ano. O ano. Sim, ok. O ano. Só fazeres as contas. Em que ano o Porto foi campeão nacional pela última vez? Em 2018, 2019? Não, ano. É só um ano. Não é a temporada. Não, eu pensava que era a época. Não, não. É mesmo. Qual é a resposta? Resposta final? Em 2018. Sim. Não. Então o ano foi em 2020. Foi em 2020, mano. Ah, pois. Obrigado. Já ganhou a ano com o Covid, mano. Com isso termina. Pronto. Até agora. Está justo. Ele errou de propósito. Pronto. Está um igual. Terceira pergunta. André. Qual é o atual número 7 do Liverpool? Do Liverpool? Do Liverpool? Do Liverpool? É um jogador já com uma certa idade. Ah. Sete. É um jogador o quê? Um jogador já com uma certa idade. Pronto. Já com uma certa idade? Sim. Já mais. Ah, já sei quem é. Já sei quem é. É o James Milner. Está certo. Agora para o Alvarez. Acho que é mais fácil. Qual é o atual número 7 do Chelsea? Estou indeciso entre os dois. Quais é que são? E acho que não é o braço. Quais é que são os dois? Estás indeciso. Acho que o Jorginho está incluído, mas não acerto. Tem a resposta final de Jorginho? Pode ser. Não tenho a certeza. Não, está errado. O Jorginho é o 5. A resposta certa era o Kante. O Kante é o número 7. Ai, a nossa não fazia a mínima. O outro não fazia a mínima. Pensei que sabias. Pergunta número 4. Então, é para o André. Em que ano o Real Madrid conquistou a sua última Liga dos Campeões? Resposta A. 2019. B. 2018. C. 2016. 19, 18 e 16. Essas três, certo? Sim. Ok. Lembra-te que é o ano, não é a temporada. Uma já foi de viola. Agora estou entre duas. Só que eu não tenho a certeza. Eu acho que foi 16. A última foi em Kiev. Em Kiev, acho eu. Sim, por acaso foi. Mas pronto, é a resposta final. Rui, essa pausazinha. Mas eu vou manter 16. É? Eu vou manter 16. Vou manter firme, sim. Pronto, está errado. Foi em 2018. A última vez. E foi em Kiev? Foi. Ok. Eu estava assim, porque 2016 era muito tempo, tipo, atrás já. Mas eu depois vi 18, epá, ter aparecido. 19 não podia ser. 19 foi o Liverpool. Em 2020 foi o Bayern. Passa a correr, cara. Então, Paulo Várez, agora. Em que ano o Barcelona conquistou a La Liga pela última vez? A. 2015. B. 2020. C. 2019. Quando tu dizes 2020, é o último, não é? Tipo, é a última época. Não, 2020 é a anterior, ainda. Ah, ok. Então, a última não foi. Quais é que são as outras alinas? É 2020? 2015 e 2019. Epá, vou riscar 2020. 2020, é a resposta final? Sim, sim. Está errado. Foi em 2019. 2020 foi o Atlético. Foi o último ano. Último. Hã? Não, 2020 foi Real Madrid. Estou uma varanda. Ah, ok. Se foi o Real Madrid. Porque 2021 é que foi o Atlético Madrid. Quinta pergunta, André. Qual dos seguintes nunca jogou em França? A. Marrês. B. Canté. C. Dele Alli. Quando é que foi o primeiro? Dizeste Marrês prima, não foi? Sim. Marrês, Canté, Dele Alli. O Canté já jogou? Canté, meio de lá. Sim. Agora, eu acho que o Dele Alli nunca jogou para a França. O Marrês, eu acho que foi. Porque ele é o primeiro de Argelia, portanto... E a resposta, qual é que é? O Dele Alli... Estás a dizer aquele que nunca foi a França? Sim, nunca jogou. Nunca jogou em França. É o Dele Alli. É o Dele Alli. Dele Alli nunca jogou em França. Resposta final? Está certíssimo. Muito bem. 3-1 para o André. Marrês. Marrês jogou onde já, agora? Foi uma equipa que eu já não me lembro, acho que atualmente está na segunda divisão. Agora, pergunta para o Alvarez. Qual dos seguintes nunca treinou o Inter de Milão? A. Mourinho. B. António Conte C. Pochettino Eu acho que vou para o B. B. António Conte Eu nem sequer conheço esse que és. Não conheço. E a resposta final, António Conte? E? Está errado. Foi o Pochettino. O Conte ganhou na última época o campeonato com o Inter de Milão. Não, é que tipo, pera por nome, esquece. Mas eá, veja. Pronto. Diz o gajo na foto e já, dizes que é o gajo. Eá, eu acho que seguir e é. 3-1 para o André. Ainda faltam 3 perguntas, ainda tudo pode acontecer. Sexta pergunta, André. Quem foi considerado o melhor jogador do mundo em 2018? Modric, Ronaldo ou Messi? As opções não ajudam muito, mas... Eu vou separando. O Ronaldo não foi. O Ronaldo, desde o Real, nunca mais cheirou o baladou. Certo. Mais? Infelizmente. Agora, se pode ser o Messi ou o Modric. Houve aquela temporada que foi polémica. Será que é este ou não? É de 18, não é? É de 18, 19? Deus mil, não. Dezessete, dezoito. Não. Dezessete, dezoito. Eles dão por ano, não é? Melhor do mundo é... Sim, sim, sim. Melhor do mundo no ano de 2018. 2018, ok. Foi o Modric. Acho que foi o Modric. Resposta final? Está certo. E o Modric, sim senhor. 4-1. Agora para o Álvares. Quem foi considerado o segundo melhor marcador da Liga Portuguesa na época 2021? Nesta última época. A. Pedro Gonçalves. B. Seferovic. C. Taremi. O segundo melhor. Seferovic. Resposta final? Seferovic. Sim. Está certo, sim senhor. 22 golos. Pedro Gonçalves 23. E Taremi 16. Temos aqui os três melhores marcadores. Penúltima pergunta. Está 4-2. Se o André errar as duas últimas, ainda pode dar empate. Em qual destes clubes nunca jogou Quadrado? A. Inter. B. Lecce. C. Chelsea. Quadrado nunca jogou lá. Sim, nunca jogou. No Chelsea ele já jogou, isso é sério. Tenho a certeza. Agora tu fizeste o Inter igual o Lecce, né? Sim. E tem deciso. Tens de arriscar. Não sei, pá. Esta aqui é complicada, meu? É pá, tem que ter algumas complicadas, né? Sim, sim, claro. O Inter, pá, eu acho que o cara já jogou no Inter, se não é essa. Eu vou apostar no que ele jogou no Lecce. Resposta B, então. Certíssimo. Está errado. Ele já jogou no Lecce. Desde 2012 até 2015. Se não estou em erro. Dia mesmo, é que ele diz. Ou até 2014. Depois em 2014, 15, ele jogou no Chelsea. Pronto, mas nunca jogou de facto no Inter de Milão. Pergunta agora para o Alvarez. Em que clube joga Ante Rebites? AC Milan, Frankfurt, Dinamo de Zagreb. Espera, repete lá a primeira, o primeiro nome. AC Milan. Queres que diga aos outros outra vez? Pode ser, está certo. AC Milan, Frankfurt, Zagreb. Dinamo de Zagreb. Eu vou para o A. AC Milan. É a resposta final? Sim. Está certíssimo. Está com o A3 agora. Quem vê a nossa série com o AC Milan sabe bem disso. Pergunta final. Número 8. André. Qual dos seguintes é o melhor marcador estrangeiro da história do Sport Lisboa e Benfica? A. Pablo Aymar. B. Oscar Taquara Cardoso. C. Jonas. O Pablo Aymar nunca pode ser. Não pode ser. Eu acho que ele pode ser o nosso grande Taquara. É a resposta final? É a resposta final. Está certo. Muito bem. 172 golos. Jonas, 137. E o Aymar tem apenas 17. É uma máquina. Está a 5'3. O Alvarez já não tem hipótese de ganhar, mas vamos fazer qualquer das formas. Última pergunta para ele. Qual dos seguintes é o melhor marcador estrangeiro da história do Sport Lisboa, em um clube de Portugal? A. Liedsen. B. Islam Suleimani. C. Mário Jardel. Suleimani é muito bom, mas acho que o PS desses não vai lá. Mas vou para o Liedsen. Resposta final? Sim. Está certo. Muito bem. Ficou então 5'4. Ficou que era o Mário Jardel, vou dizer. Não. Portanto, o Islam Suleimani tem 40 golos. O Mário Jardel tem 53. E o Liedsen 116. Fogo. Foi assim o vídeo. Desculpem lá que eu tive a olhar para baixo, porque o computador está mais em baixo do que a câmera. Espero que tenham gostado deste episódio. O André acabou por ganhar 5'4. Foi rendido. Acho que foi um grande vídeo. Gostaram? Ótimo. Claro. Eu curti também. Acho que é possível. Tem que ver aqui uma escola e que isto não fica assim. Pronto, pessoal. Se quiserem que eu traga mais vídeos com eles, deixem o vosso like, subscrevam o canal, ativem o sininho. E se tudo que vocês já sabem, vamos lá chegar aos 200 subscritores até o fim do ano. E pronto, pessoal. Fiquem bem. E até ao próximo vídeo. Sempre que compram jogos, nem ligo mais. Sempre que eles roubam, fico doente. Sempre que os distinguem, fico indiferente. Porque no fundo eles são iguais.